Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Final Fantasy 3. Na última episódio encontramos aí todos os últimos cavaleiros ou guerreiros aí da escuridão. Me libertamos dos cristais sombrios. Agora eu vou estar lá para o meio e encarar o último chefão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É, agora eu só não sei pra onde ir. Já soltamos todos eles? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.